E o vento levou. Guerra, guerra, guerra. Essa conversa de guerra estragou todas as festas desta primavera. É tão monótono que dá vontade de gritar. Vá por ali, cortem a passagem. Vamos lá. Se não me ama, é uma mulher mandando um soldado para a morte com uma bela lembrança. Scarlett, me peixe. Me peixe, agora. Dona Scarlett, entra. Entra já antes que pegue o afiliado. Não, vou esperar o papai voltar na casa dos Wilkes. Volta já para cá. Volta já. Não é fácil assim Scarlett. Você me reconfigura enquanto caçava a Ashley Wilkes. Sonhava com a Ashley Wilkes. Hoje à noite você não vai me expulsar. Eu juro por Deus. Jamais sentirei fome novamente.